Olá combatentes, sejam bem-vindos de volta ao Curiosos da Caserma. Se você é novo por aqui, sua companhia é motivo de satisfação para nós. Meu nome é Carlos Batista e eu convido você a se inscrever em nosso canal. Se você já é um de nossos inscritos, nosso muito obrigado. Olá combatentes, nesse episódio nós vamos apresentar o avião de treinamento produzido pela imposta italiana Leonardo e que recentemente foi testado pelo comandante do aeronáutico que foi até a Itália, pilotou um caça desse modelo e deixou no ar a possibilidade do Brasil adquirir algumas unidades desse avião. Trata-se do jato M346, uma aeronave utilizada para treinamento de pilotos de caças avançados de gerações 4.5 ou superiores, mas que também pode ser utilizado como uma aeronave de ataque ao solo, reconhecimento e apoio aéreo aproximado. Antes, porém, eu gostaria de aposentar uma nova ferramenta que o YouTube disponibilizou para o meu canal, é o Valeu Demais. Com ele é possível que vocês nos ajudem a continuar produzindo conteúdos que sejam relevantes. Quando você clica na opção Valeu, abra uma aba onde você pode nos ajudar. As pessoas que fizerem isso terão os seus comentários em destaque e estaremos fazendo um agradecimento em cada vídeo aqui no canal. A grana arrecadada dessa ferramenta nós estaremos utilizando para comprar um notebook decente para que eu possa editar os meus vídeos, já que meu PC está chegando no final de sua vida útil. Mas assim, não se sinta constrangido a ajudar. A sua companhia aqui é mais importante para mim. Seja assistindo os nossos vídeos até o final, assim como se inscrevendo no canal. Isso também é uma forma de nos ajudar e faz com que a gente se mantenha motivados para continuar a produzir vídeos com temas militares aqui no canal. Dito isto, vamos ao vídeo de hoje. O M346 é uma aeronave de treinamento militar avançada com motores turbofan bimotor, no padrão monoplano. É um jato otimizado para treinamento avançado de pilotos militares e ele oferece uma ampla gama de recursos de treinamento. O M346 já está em serviços na Força Aérea da Itália, de Singapura, Israel e na Polônia. Ele possui um cockpit totalmente compatível com o dispositivo de visão noturna, comando de voz, uma sonda de reabastecimento em voo e cinco hardpoints para vários tipos de cargas externos do tipo mísseis arar e ar solo. Como eu disse, além de servir como treinador avançado, ele também é uma versão de combate leve com capacidade de multifuncionais, incluindo missão de apoio aérea aproximado, mesmo em áreas urbanas, interdição aérea do espaço de batalha para defesa nacional e reconhecimento tático. No Brasil, ele pode ser uma aeronave complementar aos nossos Gripen Air, uma vez que ele serviria tanto para treinamento de pilotos, mas também, caso necessário, poderia ser utilizado na função que disse acima. Eu vi comentários de algumas pessoas torcendo o nariz para essa aeronave, mas como eu disse, essa é uma aeronave complementar, não tem como finalidade a interceptação, por exemplo. Eu vejo com bons olhos a aquisição de algumas unidades desse treinador avançado, considerando que, além dessas unidades do Gripen Air que já foram adquiridas, no caso 36 mais 4, ainda seja acrescentado um novo pedido de Gripen Air, que, como foi dito pelo comandante da FAB, pelo menos mais 30 unidades do Gripen, totalizando 70 a princípio. Eu considero que precisamos de muito mais, mas como eu disse, a princípio 70 unidades, depois a defesa ver como fica as necessidades de mais unidades, ou até mesmo migrar para um modelo mais moderno, quem sabe uma aeronave de geração 5.0. E vocês, o que acham dessa aeronave? Acho que seria uma boa opção de copa para o Brasil? Deixe seu comentário nesse vídeo, nós ficaremos agradecidos pela sua participação. Muito bem, meus amigos, se vocês assistiram até aqui, o meu muito obrigado, até o próximo vídeo e fiquem com Deus!